Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o rosto no vermelho, acabei de sair do banho pessoal Pensa na pessoa cansadinha, sou eu, olha o olho Pessoal, uma diquinha rápida hoje Eu cheguei em casa, falei com as amigas no Youtube E aí deu fominha e eu decidi Preparar uma comidinha aqui rápido E essa comidinha é berinjela com queijo Então vamos lá, vou mostrar pra vocês A pessoa já está de pijama Aqui eu tenho berinjela congelada já Como é que fala, hein? Quem me segue já há algum tempinho vê que eu sempre falo e mostro Que eu gosto de preparar as coisas e congelar Então essa berinjela aqui, ela já está cozida no vapor, né? Então eu guardo congelado assim em pedacinho E aí quando eu preciso, eu coloco no recipiente e coloco no micro-ondas Tipo agora, né? Que eu estou com fome e quero uma coisa rápida Aí eu vou colocar a berinjela no micro-ondas E aí o que eu faço? Eu vou colocar Aqui eu posso colocar Jogar um temperinho, né? Jogar sal e pimenta Eu vou jogar um pouquinho de sal Um pouquinho de sal rosa E um pouquinho de pimenta do reino Aí eu vou jogar um pouquinho de azeite Fizinho de azeite E vou colocar no micro-ondas Por dois minutos Aí tanto faz Às vezes eu coloco o queijo aqui em cima junto Pra ir no micro-ondas Pra já derreter tudo junto E também gosto do queijo jogado em cima Depois que a berinjela tá pronta Então eu vou colocar dois minutos no micro-ondas E já volto Voltei, pessoal Então, aqui tá A berinjela já está pronta Ai, tá quente Aqui, ó Tá molhadinha Tá vendo? Não fica seca Porque Sai a água do gelinho E ela fica molhadinha E ela tá molinha Porque eu já fiz ela No vapor, né? Antes de congelar Então, agora eu vou colocar o queijo Eu falo que é fácil, pessoal Porque mesmo sem ela tá Sem ela tá Cozida Você pode fazer no micro-ondas também Corta em fatia bem fininha E coloca no micro-ondas com queijo E ela vai ficar pronta rapidinho também Então é isso A berinjela com queijo Aí aqui você pode Se quiser que derrete Pode colocar no micro-ondas de novo pra esquentar Aí vai derreter o queijinho Eu gosto dos dois jeitos Eu gosto assim E gosto derretido, né? Então é isso, pessoal A diquinha de hoje Ai, tá quente Pra você Tá com muita fome Quer comer rapidinho Você já pega o que tá pronto Muito bom, pessoal Eu adoro berinjela Aí eu tava falando Você fatia a berinjela bem fininha Aí coloca uma camada de berinjela Aí você coloca queijo Se quiser colocar presunto Ou frango desfiado Você coloca Aí depois berinjela E depois queijo Fica parecendo uma lasanha de micro-ondas E você coloca no micro-ondas Coloca aquele papel filme, né? Que chama Rappel E coloca no micro-ondas Só que eu não lembro agora o tempo Que eu deixo no meu Mas cada micro-ondas é uma temperatura E rapidinho fica pronto E já é uma refeição Tipo aqui Se eu quiser jogar um frango Um frango desfiado Pronto Minha comida já tá pronta Rapidinho Então a dica de hoje é essa Berinjela com queijo Bem facinho Bye, bye Se inscreva no canal Dá seu like E compartilha com as amigas Bye, bye